Quem escreveu uma queijada O cavalo é um escravo, um maqueiro, um detetive O boi é sujeito aos dois, morrendo os três no decreto Três vivos que vivem vida, que outro vivo não vive No campo é nunca arriscado, morreu os três de uma vez Na pista dois se arriscam, fazendo o que o outro fez Por um pequeno descuido, a morte carrega os três Caiu o boi, caiu o cavalo, por um caiu o vaqueiro O cavalo é o segundo, o vaqueiro é o terceiro Que cai em cima do rádio, os dois fizeram o primeiro Vaqueiro raciocina porque o senso é mais forte O cavalo é um escravo, um amigo e um transporte O boi é um inocente, correndo em busca da bota No campo, na vaquejada, o boi se espanta primeiro O cavalo empurra a pata na boca de um corrigueiro Se engancha, quebra o pescoço, mas não maltrata o vaqueiro O boi empeita o curral, o cavalo empeita a tenda O vaqueiro empeita a luta, peça ao patrão que entenda Que os três são sustentados do progresso da fazenda Se o patrão entendesse a pancada do badalo Faria três obeliscos no mais reto vante palo Homenageando o boi, o vaqueiro e o cavalo Faria três obeliscos no mais tempo